Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Salmos 139, 13. Todas as coisas que Deus criou são maravilhosas. Você é uma criação perfeita do Pai. Cada parte do seu corpo é ele que cuida. E todos os seus dias estão no controle. Galera, espero que vocês tenham gostado do final de hoje. E um beijo. Tchau.